Deixa eu fazer o que tu gosta Deixa eu fazer o que tu gosta Deixa eu fazer o que tu gosta Quer sentar mulher vem, presta atenção hein Vem, 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 vem Você naquela noite tava muito chapequinha Você bebeu noção e o copo cheio de caipirinha Pediu pra ficar comigo e pediu pra ficar com ele Então mulher vem Senta no meu, senta no dele Senta no meu, senta no meu, senta no meu Então mulher vem Senta no meu, senta no meu, senta no dele Senta no meu, senta no dele Senta no meu, senta no meu Você naquela noite tava muito chapequinha Você bebeu noção e o copo cheio de caipirinha Pediu pra ficar comigo e pediu pra ficar com ele Então mulher vem Senta no meu, senta no meu, senta no meu Senta no meu, senta no meu, senta no meu Então mulher vem Senta no meu, senta no meu, senta no meu Senta no meu, senta no meu, senta no meu Senta no meu, senta no meu, senta no meu Dê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Tchau, tchau, tchau